BOTAFOGO! Nós estamos aqui hoje para apresentar a nossa parceria com o Botafogo, onde a gente já tem a parceria já se estendendo por um ano. Para o Botafogo é uma alegria muito grande prorrogar essa parceria com o Ramada. Começou no ano passado com a hospedagem do clube à véspera dos jogos e foi uma parceria que criou muita qualidade para os nossos atletas na hora de se concentrar para os jogos. Eles tiveram total tranquilidade, boa alimentação. Então, assim, é um serviço que o Botafogo pode agora, com essa extensão da parceria, continuar provendo para os jogadores. Vai ser muito bom para o Campeonato Brasileiro. O time está bem tranquilo, descansado, concentrado e bem alimentado para os jogos. E estamos inovando, integrando na parceria, a colocação da logo da Ramada no número da camisa do time profissional. Eu acho que vai ser muito importante também para que outros anunciantes vejam a importância de ter a sua marca vinculada ao Botafogo. Eu acho que o Ramada está sendo um excelente parceiro e vai ter muitos resultados interessantes com essa parceria. Estamos muito felizes, estamos muito satisfeitos com essa parceria que inicia o ano de 2016 e é um dos times de maior importância aqui para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente espera ter bastantes resultados com essa parceria, fazendo bastantes negócios para as nossas redes hoteleiras e trazendo também resultados positivos para todos vocês do Botafogo. E além da grande parceria do Ramada existente, vai ter também a nossa parceria para o sócio-torcedor. Veja bem, vai dar oportunidade a que vocês se hospedem em toda a rede do Ramada no Brasil e tenha um desconto de 20%. Além do bom atendimento e se preferir, pede um upgrade do Ramada que ele vai oferecer aos sócios do Botafogo. O Ramada é a casa do Botafogo!